Sabe bem ter-te por perto Sabe bem tudo tão certo Sabe bem quando te espero Sabe bem beber quem quero Quase que não chegava A tempo de me deliciar Quase que não chegava A horas de te abraçar Quase que não recebia A prenda prometida Quase que não devia Existir tal companhia Não me lembras o céu Nem nada que se pareça Não me lembras a lua Nem nada que se escureça Se um dia me sinto nua Tomara que a terra se começa Que a minha boca na tua Eu confesso não sai da cabeça Se um beijo é quase perfeito Perdidos num rio sem leito O que dirá Se o tempo nos der O tempo a que temos direito Se um dia um anjo fizer A seta bater-te no peito Se um dia o diabo quiser Faremos o crime perfeito Sabe bem ter-te por perto Sabe bem tudo tão certo Sabe bem quando te espero Sabe bem me ver quem quero Sabe bem ter-te por perto Sabe bem tudo tão certo Sabe bem quando te espero Sabe bem te ver quem quero Se um dia um anjo fizer A seta bater-te no peito Se um dia o diabo quiser Faremos o crime perfeito Sabe bem ter-te por perto Sabe bem tudo tão certo Sabe bem tudo tão certo Sabe bem quando te espero Sabe bem beber quem quero Sabe bem tudo tão certo